o olá galera tudo bem com você para você tá chegando agora seja bem-vindo tá fica no vídeo atual final com ensinar vocês a ganhar dinheiro de forma garantida tá bom vamos ver aqui ó em bet365 cliente e já tá com uma banca de 24 mil só aplicando esse método que eu vou mostrar para vocês então fica no vídeo até o final não pula beleza já vai se inscrevendo aí deixe seu like aí se você quiser só me chamar lá no whatsapp tá aqui na descrição do vídeo me chama lá para você é ganhar dinheiro assim de forma garantida também tá bom galera como é que vocês vão fazer para você estar ganhando esse dinheiro aí de forma garantida tá vocês vão vir aqui ó é ao vivo vocês vão arrastar aqui ó vocês vão arrastar aqui para o lado aqui ó tênis de mesa tá e quando você chegar aqui ó na tt elite séries isso aqui são jogos comprado galera esse último aqui de baixo tt elite séries esses jogos aqui são jogos que são comprados então são jogos aí com resultado correto então toda vez que você aposta nesses jogos aí você ganha então a gente já tem o nome aí do ganhador que vai ganhar o jogo então a gente só chega e faz as apostas aí garantida beleza então a gente já tem um resultado a gente só chega e aposta aí para ganhar nosso dinheiro então se você quiser esses jogos aí me chama lá no whatsapp e vem ganhar dinheiro de forma garantida tá deixe seu like se inscreva no canal clique aqui no link aqui na descrição do vídeo e me chama lá tchau obrigado fui